Bem como para todo o Ministério Público Brasileiro, que deve ser tanto o promotor do desenvolvimento sustentável, quanto da dignidade da pessoa humana e, por que não, do trabalho decente. Parabéns à Corte Internacional de Combate às Regulidades Trabalhistas, à Administração Pública, nossa querida e combativa CONAP, atualmente sua segura e competente gestão das colegas Ana Cristina Desirê e Leana Bozinho. Estendendo os cumprimentos também à doutora Carolina Mercante, titulado procedente promocional com o relato, meu doutor Afonso de Paula Rocha, coordenador do relatório. Conclamo aos colegas e os colegas que se mantenham firmes à defesa do interesse público, com atuação resolutiva, atentos às legítimas aspirações sociais. É essa, por expressa determinação legal constitucional, a nossa missão elegir da condição de nosso dever e também de garantia de perenidade institucional. Devemos combater qualquer tentativa de restrição do alcance e da finalidade social das cidades finalísticas do Ministério Público. Querido doutor Daniel, todo evento que eu estou presente, estou obrigado a falar sobre esse tema, que é o tema que o Ministério Público trabalha tão caro nesse momento. E que outra instituição teria, por exemplo, condições de liderar uma verdadeira força-tarefa ao lado de liderar com o CNMP e com tantos outros conselhos, órgãos de expressão para traçar tão amplo e profundo diagnóstico? Teremos hoje a oportunidade de conhecer um profundo e minucioso diagnóstico da realidade do sistema de atendimento dos hospitais psiquiátricos do Brasil. E é muito importante destacar o trabalho de campo, de imersão na realidade, feito por todos os envolvidos na construção desse documento. E aqui eu cito Gutt, não chegamos a conhecer as pessoas quando elas vêm à nossa casa. Devemos ir à casa delas para ver como são. E foi isso que fizeram o procurador de trabalho, o promotor de justiça, auditores fiscais de trabalho e diretores, conselheiros dos conselhos regionais de psicologia e representantes do Conselho Nacional do Ministério Público. Foram as 40 instituições para conhecer e relatar a realidade vivida no sistema público de atendimento a pacientes psiquiátricos. Não se trata aqui de apontar erros e exigir apenas sua correção. Não se trata apenas de fiscalizar e indicar as falhas. Busque dessa forma atuação positiva, entender o todo e atuar sobre o todo. Articular gestores, instituições de controle, profissionais de saúde, para construir um arranjo que efetivamente enfrente as questões centrais identificadas. Senhoras e senhores, sejamos, pois, ousados para cada dia assegurar o Ministério Público, a sociedade, cada vez mais inovadoras, resolutivas, abertas a diálogo e a interação institucional. Muito obrigado e parabéns por todo o trabalho. Para compor a mesa diretiva, convidamos a procuradora do trabalho, Ana Cristina Desirê Barreto Fonseca Tostes Ribeiro, coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública, CONAP. Chamamos a procuradora do trabalho, Renata Coelho, representante regional da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, CODEMAT. Convidamos o promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, Daniel dos Santos Rodrigues, membro auxiliar da Comissão de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do Ministério Público na Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público. O psicólogo Rogério Janine, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Chamamos o perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Lúcio Costa. Com a palavra, a procuradora Ana Cristina Tostes Ribeiro. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao Ministério Público do Trabalho. Essa é a casa de todos nós. Estamos sempre à disposição dos senhores. Cumprimento todos os integrantes da mesa. Na pessoa do doutor Daniel dos Santos Rodrigues. Na pessoa de quem também parabenizo pelo maravilhoso trabalho que está sendo lançado hoje nesta reunião. Bom, senhores, o Ministério Público tem oito coordenadorias nacionais temáticas, todas vinculadas diretamente ao nosso Procurador-Geral do Trabalho. A CONAP, ela é uma delas. Ela é a Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas do Ministério Público do Trabalho. Como diz, perdão, as irregularidades trabalhistas na administração pública, vinculada ao Procurador-Geral do Trabalho. Como diz o seu próprio nome, ela é voltada diretamente para o trabalho na administração pública. Atualmente, a CONAP foca a sua atuação em três eixos. O projeto Saúde na Saúde, a promoção do trabalho decente no sistema prisional e a terceirização sem corrupção. Entre esses três eixos, o que nos interessa neste momento é exatamente o projeto Saúde na Saúde. O que é o projeto Saúde na Saúde? Ele foi instituído pela primeira vez em 2011. E o objetivo é justamente assegurar a saúde e a segurança dos trabalhadores que preçam serviços nas unidades de saúde pública em todo o país. Com o objetivo de diminuir o número de acidentes do trabalho e as irregularidades referentes ao meio ambiente do trabalho. O projeto é extremamente importante. Por quê? Hoje, se nós perguntarmos qual o setor em que há mais acidentes do trabalho? Certamente, muitos dos senhores vão responder. Ah, construção civil. Não é. O setor econômico em que há o maior número de acidentes do trabalho é o setor hospitalar. Segundo dados do nosso Observatório de Segurança e Saúde do Trabalho, que é um observatório criado pelo Ministério Público do Trabalho junto com a Organização Internacional da Saúde, e que traz dados coletados pelo INSS, de 2012 a 2018, foram notificados 378.305 acidentes de trabalho, representando 9% do total nacional de notificações de acidentes do trabalho. Isso porque nós não estamos falando das subnotificações, que o número é extremamente grande. Nós, então, podemos constatar, só por esses números, como esse projeto beneficia não apenas o trabalhador, que vai ter o seu meio ambiente de trabalho melhorado, como a própria sociedade, que no final é quem acaba arcando com os custos decorrentes de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. O projeto Saúde na Saúde é bastante amplo, e um dos objetivos dele é exatamente a realização de inspeções em unidades de saúde pública do país, com foco especial na NR32 do então Ministério do Trabalho e Emprego, que trata da segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. O que ocorre? Nessas inspeções é formada uma força tarefa, com a participação não só de procuradores do trabalho, como peritos do Ministério Público do Trabalho, especializados em segurança do trabalho e medicina do trabalho, e também órgãos e entidades parceiras, superintendências regionais do trabalho, conselhos profissionais, institucionais, sindicatos profissionais, vigilância sanitária, etc. Após feita a inspeção, os dirigentes das unidades de saúde pública são convocados, são informados das irregularidades encontradas, e é concedido prazo para regularização da situação, com a formalização de termos de ajustamento de conduta. Caso tal não ocorra, o Ministério Público do Trabalho ajuda a ação civil pública. Agora, nesses últimos três anos, além das inspeções que os procuradores do trabalho normalmente realizam nos seus procedimentos, foram realizadas pela CONAP, por intermédio do Projeto Saúde na Saúde, 38 forças-tarefas nas unidades públicas de saúde. Nessa semana, inclusive, nós temos mais uma aqui na região centro-oeste. E o que importa? Nessas inspeções foram detectadas irregularidades gravíssimas, falta de gestão de saúde e segurança do trabalho, subdimensionamento das equipes de trabalho, falta de implantação e manutenção de PPRA e PCMSO, inexistência de SESMIT e de SIPA, descarte inadequado de resíduos, desvio de recursos públicos, terceirização irregular, entre outros. Recentemente, no mês de junho deste ano, a CONAP realizou audiência pública para discutir as irregularidades encontradas nos hospitais públicos do Distrito Federal, inclusive no hospital de base atualmente gerido pelo IGES-DEF. Nessa audiência participaram representantes dos hospitais inspecionados, as secretarias de Estado do Distrito Federal, representantes da magistratura do trabalho, sociedade civil, sindicatos profissionais, entre outros. O projeto Saúde na Saúde também está elaborando, em parceria com a OIT, 10 vídeos sobre a NR32, para demonstrar à população com uma linguagem bastante acessível, o que efetivamente significa a NR32. Também por conta do projeto Saúde na Saúde, a CONAP propôs, teve aprovado e coordenou uma ação na ISLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Foi a ação número 3 de 2018, com proposição de medidas para fortalecer o combate às fraudes nos contratos de gestão de saúde pública, com enfoque particular nas organizações sociais em saúde. E, justamente por conta de toda essa experiência no projeto Saúde na Saúde, é que o Ministério Público do Trabalho articulou em conjunto com a Comissão Extraordinária de Saúde do CRIP, a Ação Nacional Integrada de Inspeção Nacional de Hospitais Psiquiátricos. Esta ação foi articulada pelos procuradores do trabalho, doutora Afonso de Paula Pinheiro Rocha, anterior vice-coordenador nacional da CONAP, e pelo doutor Ulisses Dias de Carvalho. E aqui no MPT, ela foi acompanhada diretamente pela anterior coordenadora nacional, pela anterior coordenadora da CONAP, doutora Carolina Pereira Mercante, atual vice-coordenadora nacional da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. A doutora Carolina Mercante, inclusive, foi a responsável por ter elaborado a parte do relatório nacional referente à atuação do MPT. Mais adiante, ela fará a sua exposição. O projeto Saúde na Saúde, ele atualmente está sendo revisado e vai ter o seu foco ampliado, abrangendo, inclusive, a saúde mental do trabalhador. A doutora Renata Coelho, que também participa desta nossa reunião, ela é a representante regional da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, CODEMAT, e é a atual gerente do nosso projeto. Assim, agradecendo a atenção, eu passo desde logo a palavra para o doutor Lúcio Costa, perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a mesa aqui, na pessoa da doutora Ana Cristina. Dizer que para nós é um momento muito especial estar aqui, na sede da Procuradoria Geral do Trabalho, fazendo o lançamento de um relatório muito importante, não só para o campo da saúde mental, mas para a saúde pública do Brasil. Como vocês, daqui a pouco nós faremos uma apresentação com os principais achados do relatório, mas essa iniciativa mobilizou muita gente. Esse relatório é fruto de vários olhares, várias perspectivas. Ao total, foram mais de 500 pessoas mobilizadas no país inteiro para realizar essa inspeção simultaneamente, no prazo de uma semana, em 40 hospitais psiquiátricos no Brasil. E hoje a gente tem um resultado, um documento, um material inédito, inclusive no que se refere à sua perspectiva analítica. Inicialmente, acho que é isso. Dá uma saudação, agradecer. Muito bom ver várias figuras, vários rostos aqui que a gente tem dialogado, tem construído, tem produzido. E daqui a pouco a gente vai apresentar mais um pouco. Obrigado. Muito obrigada. Passo a palavra ao Dr. Rogério Janine, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, né gente? Vamos lá. Vamos começar. Eu tenho a impressão, bom, primeiro eu tenho uma enorme satisfação de representar uma entidade que nesses últimos três anos, que é o período da minha gestão, que se encerra logo mais na metade de dezembro, nós temos participado de duas ações muito importantes que envolvem o mecanismo, que envolveu o Ministério Público também, que é a inspeção dos hospitais psiquiátricos das comunidades terapêuticas, que nós lançamos em maio do ano passado, né, Lúcio? E agora com essa inspeção absolutamente inovadora, que temos certeza que demarcará um campo de análise e de ação muito importante para a saúde mental. Queria dizer da nossa enorme satisfação de sabermos, né, que o Conselho Federal de Psicologia e a sua rede de conselhos federais tem uma grande importância, inclusive na questão da capilaridade, da capacidade de chegar nos lugares. eu não falo isso como autoelogia, mas eu falo isso como compromisso. Eu queria deixar aqui o compromisso para novas e futuras parcerias, porque este é, digamos assim, um dos deveres do Conselho, do Sistema Conselho de Psicologia. E, por último, para encerrar essa breve saudação, é dizer da importância, da alegria, da, digamos assim, da expectativa enorme que nós tivemos e foi confirmada, com certeza, da participação do Ministério Público do Trabalho, né, que é uma inovação nesse processo, que nós, nas inspeções das comunidades terapêuticas, nós sentimos a necessidade e que foi muito importante trazer esse olhar para a saúde do trabalhador e para as condições de trabalho, que esse binômio, né, dos dois tipos de exploração, exploração da saúde e, principalmente, da saúde mental como mercadoria e do aviltamento das condições de trabalho também que foi observado. Isso é uma grande inovação que a gente tem que saudar e destacar. Isso, em seguida, vamos para a apresentação também dos achados, né, e do lançamento em si. Então, eu fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo a palavra ao doutor Daniel dos Santos Rodrigues, promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, membro auxiliar da Comissão de Aperfeiçoamento e Fomento da Atuação do Ministério Público na Saúde do Conselho Nacional do Ministério Público. Muito boa tarde a todos e a todas. Também é uma grande honra estar aqui com vocês para apresentarmos um trabalho tão rico, tão profícuo. E também quero fazer uma saudação muito breve para que todos possam acompanhar os nossos achados. E, primeiro, cumprimentando a doutorana Cristina Tostes Ribeiro e agradecendo o Ministério Público do Trabalho por essa inovação também, pela parceria com que realizou com muito afinco, com muita dedicação esse trabalho tão belo. E aproveito também nessa oportunidade para cumprimentar o Procurador-Geral do Trabalho, o doutor Alberto Bastos Balezeiro, pela sessão da sua ilustre casa, para que possamos aqui fazer a apresentação desse trabalho. Eu quero ser muito breve nesse sentido, apenas destacar a importância do momento tão grave da nossa quadra histórica de retrocesso de direitos, da importância desse trabalho, dessa atividade que congrega várias instituições de altíssimo gabarito e de importância para a defesa da nossa Constituição. Então, o Ministério Público do Trabalho, nesse sentido, me parece que, para mim, é a vanguarda do Ministério Público hoje. É a vanguarda do Ministério Público hoje. Porque olha para frente na prevenção de agravos, olha na busca da promoção de direitos, não simplesmente no sentido demandista de repressão, de olhar para trás para aquilo que já aconteceu. Nós estamos olhando para a frente. O que devemos sonhar, o que devemos objetivar no nosso horizonte é a proteção dos mais vulneráveis. então, para mim, isso é muito caro e eu digo que é nesse caminho que o Ministério Público brasileiro, em todos os seus ramos, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público dos Estados, o DFT, devem perseguir. A resolutividade, como muito bem o doutor Alberto Passos Baleza comentou, é o nosso norte. Nós devemos nos preocupar com a defesa dos direitos das pessoas. Pouco importa números, ações que ajuizamos, acordos que façamos, estamos protegendo os direitos das pessoas e isso que importa. Então, eu tenho uma grata satisfação estar aqui com instituições tão maravilhosas no Conselho Federal de Psicologia, o doutor Rogério Janine aqui presente, o Mecanismo de Prevenção com Baixa Tortura, o doutor Lúcio Costa aqui também fazendo presente. Então, quero deixar o meu agradecimento, a minha satisfação por trabalhar com vocês e estamos aqui ansiosos também para assistir o trabalho que aqui, na verdade, só se inicia. Isso aqui foi um diagnóstico e esperamos que com esses insumos, esses indícios, a gente possa, de fato, levar a proteção dos direitos dessas pessoas que hoje estão em situação de imensa vulnerabilidade. Então, eu gostaria de só deixar essa esperança, essa palavra de esperança aqui para nós e vamos assistir a nossa apresentação hoje em seguida. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Passa a palavra agora à procuradora do trabalho, doutora Renata Coelho, representante regional da Coordenadoria Nacional de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho, da Codemate, e atual gerente do nosso projeto Saúde na Saúde. Bom, boa tarde. Não costumo falar sentada, mas como é rápido hoje, eu vou falar sentada. Bom, é possível oferecer aquilo que não se tem? é possível oferecer acolhimento, saúde, dignidade, se você não se sente acolhido, se você não se sente saudável, se você vive num ambiente de violência, de sofrimento, de mazelas, em que a sua dignidade é testada todos os dias? Essa é a pergunta norte do programa, do projeto Saúde na Saúde, que a colega Ana Cristina já detalhou um pouco para vocês. O projeto Saúde na Saúde do MPT é um projeto que olha não para quem recebe o serviço de saúde, mas para quem presta esse serviço. Até então, nós vínhamos, como foi relatado, em forças-tarefas, em análises de questões materiais, de equipamento, de estrutura, de mão de obra, dos programas, dos equipamentos de proteção, ou seja, a NR32, que foi aqui mencionada, que trata do quê? De riscos físicos, químicos e biológicos. Hoje, nesse momento, em 2019, querendo continuar sendo um Ministério Público de vanguarda, nós entendemos que o programa, que o projeto de saúde e na saúde não pode mais ficar adstrito à NR32. Boa parte das denúncias que o MPT hoje recebe sobre saúde pública, sobre trabalho nos hospitais, não diz só respeito à luva, à vacinação, ao chuveiro, ao vestiário, dizem respeito à violência no trabalho, à perseguição, a nepotismo, ao ritmo, às jornadas, as escalas reais ou fictícias, nós lidamos com denos de hospital que tem uma escala no papel e outra na prática, assédio moral, assédio sexual, organização, violência na gestão, comunicação pouco clara, hierarquia deturpada, subdimensionamento da mão de obra, normas que dizem que eu tenho que ter três, quatro plantonistas e eu trabalho com dois ou nenhum plantonista, às vezes, naquele momento, tudo isso vinha passando ainda ao largo da nossa atuação e, nesse momento, com a revisão em 2019 do projeto Saúde na Saúde, o que nós chamamos de riscos psicossociais do trabalho passam a fazer parte, então, da análise, do olhar, da diligência, do Ministério Público no trabalho, com toda a sua equipe de peritos e com as instituições parceiras. Para isso, nós contamos com o auxílio de vocês, porque, olhando esse trabalho grandioso, e vou destacar aqui os parabéns e a excelência do que eu pude olhar já desse trabalho, uma série de mazelas, de sofrimento, de irregularidades encontradas nas unidades psiquiátricas do nosso país, que são vivenciadas não só pelos pacientes, mas muitas vezes testemunhadas, vivenciadas e compartilhadas por aqueles profissionais que estão ali para o apoio, para o cuidado, para a prestação de serviços. Então, o MPT entra também de uma forma paralela nesse trabalho, e entrou aqui junto nesse trabalho, para olhar não só o paciente, mas para olhar cada um de vocês, o prestador de serviço de saúde, tá certo? E vou aqui aproveitar o compromisso do Conselho Federal de Psicologia que se colocou à disposição, porque, claro, uma vez que nós não vamos olhar mais riscos físicos, químicos e biológicos apenas, nós precisamos de peritos, de um profissional da área de psicologia, da área da psiquiatria, da área da assistência social, e contamos aí com a parceria de sempre do Conselho Federal nessa reformulação do projeto Saúde na Saúde, tá bom? E eu vou deixar aqui para os nossos convidados de presente uma obra que nós temos Aspectos Psicossociais e Sustentabilidade em Organizações, vou deixar de presente uma para cada um, que é um olhar sobre a saúde mental nos nossos ambientes de trabalho. E muito obrigada pela presença de todos aqui, parabéns mais uma vez pelo trabalho da CONAP, do CNMP e das instituições envolvidas. Muito obrigada, doutora Renata. Eu vou passar a palavra ao nosso sermoneal para fazer o registro da presença das instituições, mas antes, em nome da CONAP, eu queria fazer um agradecimento especial para a doutora Carolina Pereira Mercante, que conduzou esse trabalho no âmbito da MPT com a maior competência, a maior dedicação e extremamente, e acima de tudo, com o maior carinho. Muito obrigada, doutora Carolina. Por favor, doutor Gilberto. Eu queria, vou quebrar o protocolo aqui e de público eu dizer para a Renata, a doutora Renata Coelho, que aguardamos o convite para a elaboração dessa cooperação. Me permita, doutora Ana Cristina, só fazer uma menção, porque foi falha minha e preciso fazer esse registro muito importante, na verdade. Primeiro, eu queria só registrar a importância de todo o mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura nesse processo. Nós vivemos um momento muito difícil no mecanismo e temos alguns e algumas peritas aqui, Tarsila Flores, José Ribamá, a Bárbara Coloniese, eu acho que de perita só, mas também temos aqui mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura, Paraíba, Rio de Janeiro, Rondônia, Pernambuco, acho que é isso, Pernambuco, mas queria fazer uma menção, queria fazer uma menção muito especial a três pessoas dentro do mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, que é o perito Daniel Caldeira, que é que se encontra aqui presente, que também é dessa coordenação de todo esse trabalho que foi feito, e das nossas duas assessoras técnicas que honram o funcionalismo público desse país, porque são dedicadas ao extremo com a função pública que exercem, são servidoras do Ministério da Saúde e para a nossa alegria estão cedidas para o mecanismo nacional de prevenção e combate à tortura, que é a Thaia Mopa e a Thaia Saboslay. A Thaia Mopa é porque existe uma sinergia ali que às vezes eu troco o nome da Thaia pela Thaís e o nome da Thaís pela Thaia. Mas é a Thaia Mota e a Thaís Saboslay que são a essência também desse trabalho. Não poderia deixar de fazer esses agradecimentos. Obrigado. Registramos a presença do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, Paraíba, Pará-Masá-Papá, Distrito Federal, Acre e Roraima, Ceará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul, Sergipe, Mato Grosso e Paraná. As instituições que também se fazem representam, Secretaria de Saúde, Abrasme, União Brasileira de Mulheres, Pfdc, Mpe, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Observatório de Saúde Mental, Associação Brasileira de Enfermagem Nacional, Fiocruz, Instituto Pélez, Redu, Tribunal Regional do Trabalho, Liderança do PSOL, Instituto Veredas, Movimento Pró-Saúde Mental, CNDH, Conselho Nacional de Direitos Humanos. Nesse momento, desface a mesa diretiva. Obrigado. Para apresentar, apresentação do relatório do Hospitais Psiquiátricos, Relatório de Inspeção Nacional, ouviremos o político Lúcio Costa e a procuradora Carolina Mercante. Será que é fácil a coordenação? Pode ser a turma, já. Obrigado. 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 Não, legal, vamos lá. Bom, vou pedir licença para falar em pé porque eu prefiro, mas acho que raciocínio melhor falando, me movimentando. Bom, inicialmente dizer que é uma apresentação muito maçante, tanto quanto o relatório, essa apresentação foi feita a muitas mãos. E o exercício aqui foi tentar resumir mais de 500 páginas e traduzir em alguns pontos principais dessa apresentação que nós estamos aqui. Então, inicialmente, vou pedir licença porque eu vou ter que ler muito algumas informações que estão aqui, mas que a gente entende que são informações fundamentais para que vocês tenham acesso. Tudo que está traduzido aqui, evidentemente, está pormenorizado nesse relatório. Na sequência, a doutora Carolina, então, vai focar um pouco mais no que se refere aos aspectos relacionados ao trabalho. É isso, a participação do Ministério Público do Trabalho é fundamental porque essas pessoas que estão hoje privadas de sua liberdade em hospitais psiquiátricos sofrem, os trabalhadores e trabalhadoras dessas instituições também estão em situação particular, peculiar e com um nível de sofrimento muito intenso. Então, esse olhar do Ministério Público do Trabalho é fundamental e estruturante em todo esse trabalho realizado. Então, primeiro é importante dizer que essa inspeção foi realizada em dezembro de 2018, do dia 3 ao dia 7 de dezembro, simultaneamente no Brasil inteiro, nas cinco regiões do país, em 17 estados. 17 estados acessados por um grupo de mais de 500 pessoas. Acho que é importante registrar isso porque construir uma mobilização nacional desse tamanho é um desafio, na verdade, enquanto metodologia, inclusive, para se pensar uma metodologia onde 500 pessoas interajam de maneira uniformizadas, inclusive, né? Então, foram 40 hospitais psiquiátricos inspecionados. Nós alcançamos, então, 33% de todos os hospitais psiquiátricos existentes no Brasil cadastrados pelo Ministério da Saúde, né? Então, um terço dos hospitais foi alcançado por essa inspeção. E, por consequência, 36% do leito SUS destinado à psiquiatria em hospitais psiquiátricos, né? Pode passar, por favor. Bom, acho que aqui é um destaque importante para a gente fazer. Esse produto que vocês estão em mãos, ele tem como diretriz, ele tem como base de sustentação para sua análise única e exclusivamente à legislação. Nós não usamos qualquer perspectiva teórica para analisar o funcionamento das instituições psiquiátricas no Brasil. Nós nos pautamos pelos parâmetros legais. Então, é olhar para a realidade, compreender como ela funciona e é olhar para a legislação, entender o que disso aquela realidade comunica. É importante dizer isso porque, então, são essas principais legislações, foram muito mais outras, mas essas é que orientaram, inclusive, o nosso processo de inspeção em si, né? Entre elas, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que hoje tem emenda, é considerada, tem status de emenda constitucional, ou seja, está acima de todas as legislações vigentes no Brasil. O Direito à Qualidade, que é um documento traduzido pelo Ministério da Saúde, que em inglês é Quality Rights, é um neologismo, né? Que se fala quando duas palavras se juntam em uma só, e que orienta aí uma forma de olhar para as instituições, de avaliar essas instituições numa perspectiva de garantia de direitos. A Lei da Reforma Psiquiátrica, a 10.216, e a lei que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, além de diversas outras legislações, como as regras de Mandela, enfim, vários outros tratados internacionais foram objetos de análise para esse relatório, né? E aí, antecipadamente, acho que é importante dizer, a Lei da 10.216, ela proíbe que pessoas com transtornos mentais, entre elas pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, sejam internadas em instituições com características asilares. É vedado pela lei, não se pode internar pessoas com transtornos mentais em instituições com características... Ah, legal, obrigado. ...com características asilares. E o que a gente identificou, e essa é a premissa do relatório, que as 40 instituições psiquiátricas inspecionadas, são instituições com características asilares, que, portanto, não deveriam ter pessoas internadas nessas instituições. Isso é um... Eu estou antecipando algo que é a conclusão de tudo isso, mas é importante dizer, para compreender que a nossa análise passou pelo olhar, de olhar para essas instituições com características asilares, e compreender, identificar a prática de tratamento desumano, cruel e degradante, assim como eu disse, os elementos de tortura nessas instituições psiquiátricas. Do ponto de vista da metodologia, nós dividimos duas coordenações. Uma coordenação nacional, composta pelos presentes aqui e outros que estão aqui sentados também, mas, fundamentalmente, Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério Público do Trabalho e Conselho Federal de Psicologia. Essas instituições que foram responsáveis pelo relatório nacional que hoje vocês têm acesso. As coordenações estaduais que foram compostas, e aqui tenho que adicionar uma informação, mas, fundamentalmente, por Conselhos Regionais de Psicologia, Ministério Público dos Estaduais e Procuradorias Regionais do Trabalho, além de, em alguns estados, também de mecanismos estaduais de prevenção e combate à tortura. Então, essa foi a coordenação estadual responsável por elaborar os relatórios estaduais, do qual nós elaboramos um relatório nacional. Essa informação eu já antecipei, que, ao todo, foram aproximadamente 500 pessoas simultaneamente realizando essa inspeção no país, e contou com múltiplas e diversas perspectivas. Foram aproximadamente 500 pessoas, então, entre especialistas e autoridades. Mas tivemos aí, desde o Conselho de Medicina, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, defensorias públicas estaduais, mecanismos estaduais, representantes de universidades envolvidos, comitês estaduais de prevenção e combate à tortura também, conselhos estaduais de direitos humanos, ou seja, foram vários olhares que acessaram essas instituições, que aí é um outro ponto importante, nós configuramos como instituições de privação de liberdade. Esse é um marco, ao falar de hospital psiquiátrico, a gente está falando de instituições de privação de liberdade. É importante caracterizar o lugar dessas instituições nesse contexto. Bom, então, uma outra face da metodologia, que é importante dizer, é porque orquestrar aproximadamente 500 pessoas simultaneamente em uma ação de inspeção requer a construção de uma metodologia para que isso possa ser realizado. Então, nós criamos um roteiro semi-estruturado, dirigido à entrevista com as pessoas privadas de liberdade, um roteiro estruturado, dirigido à entrevista com profissionais de saúde da instituição, então os profissionais que, por evidência, foram todos e todas, na medida que a inspeção permitiu, entrevistados, assim como as pessoas internadas e privadas de liberdade, um roteiro de observação, porque muitas pessoas que participaram desse processo de inspeção, elas não necessariamente tinham trajetória no campo da saúde mental, eram, por exemplo, me veio à cabeça aqui agora, Serestes, Centro de Referência do Trabalhador, participaram também dessa inspeção, vigilâncias sanitárias estaduais e municipais também participaram. Então, para além de um roteiro de entrevista, nós fizemos um roteiro de observação, quer dizer, ao chegar na instituição, o que que é imprescindível com que se observe? Então, um roteiro para isso também foi feito. Em todas as instituições, nós fizemos a requisição de documentos dessas instituições, então, ao chegar na instituição, a primeira coisa que a equipe fazia era passar uma lista de documentação a ser providenciada pelos diretores da instituição, para que esses documentos depois se tornassem objeto de análise para quem elaboraria o relatório estadual. E nós passamos também um roteiro para a construção do relatório, né? Então, quer dizer, como que uma quantidade de pessoas envolvidas na ação produz um relatório? O relatório, ele tem que ser uniformizado, e para isso a gente criou um esqueleto de como se produzir um relatório estadual. Então, a gente tentou, ao máximo, uniformizar não só as ações, mas a produção da informação que surgiram aí dessas ações, né? Óbvio, aqui, só passar, tem todo um arranjo ético, inclusive, para essa inspeção ocorrer. Acho que é importante dizer que ela não é uma pesquisa acadêmica, ela é uma inspeção. Então, o resultado e a metodologia é construída a partir de uma perspectiva de inspeção. Então, tanto não é acadêmica que nós não usamos correntes teóricas. Então, o nosso parâmetro é o ordenamento jurídico brasileiro e internacional. Essa é a baliza da nossa orientação. Mas questões de sigilo, procedimentos pequenos sobre como atuar, no caso das inspeções em especial, tudo isso foi pensado para que a gente pudesse produzir aí um bom resultado. Bom, aí os critérios da seleção das instituições psiquiátricas, né? Que foram alcançadas nesse processo. Nós temos alguns critérios... Acho que tem ali, deputado. Não está vazio aí, Cris? No meio. Então, a gente selecionou alguns critérios para dizer, são hoje, Thaís, Thaís, me corrigi, são 121 instituições habilitadas pelo Ministério da Saúde, né? Então, nós tínhamos no cenário 121 instituições psiquiátricas no Brasil. Nós, nem era proposta alcançar todas essas instituições. A gente queria fazer um recorte dessas instituições. E aí, nós usamos alguns critérios. Então, um desses critérios... Eu não sei se todos e todas sabem, mas o Ministério da Saúde tem um programa nacional de avaliação de serviços hospitalares em psiquiatria, PNACH. O último PNACH realizado foi em 2012 e 2014. Nesse PNACH, o Ministério da Saúde recomendou o descredenciamento de várias instituições psiquiátricas porque não cumpriam o básico para o seu funcionamento. Então, teve indicação para fechamento, para descredenciamento de hospital psiquiátrico. Esse foi um dos nossos critérios. Quer dizer, quais hospitais foram indicados para descredenciamento que continuam ainda funcionando? Então, nós fomos olhar porque... Já existe uma primeira dificuldade que eu antecipei. Quer dizer, sendo uma instituição com características e lá, não deveria ter pessoas internadas. Mas, tendo as pessoas internadas sendo indicadas para descredenciamento do SUS, por que ainda funcionam? Então, esse foi um critério que nós escolhemos para selecionar o hospital. Fizemos todo um pré-trabalho, um levantamento, de existência de óbitos registrados nessas instituições, num período, nos últimos seis anos. Então, pelo Sistema de Informações Hospitalares, o SAH. Então, nós fizemos esse levantamento para tentar compreender como e quantas pessoas morriam nessas instituições. Então, esse foi um outro critério para que a gente pudesse também selecionar. Taxa de ocupação de 100%. Quer dizer, o hospital tem uma quantidade X de leito, mas funciona muito superior à quantidade de leitos. Então, esse foi um outro critério que nós escolhemos. Denúncias de violação de direitos humanos. Por várias fontes. Nós fizemos um levantamento, um trabalho, tudo isso antes da inspeção, para compreender as denúncias sobre determinados hospitais. E também nos pautamos, muito orientados pelo Ministério Público, tanto pelo Ministério Público do Trabalho, quanto pelo Conselho Nacional do Ministério Público, de olhar procedimentos preparatórios, inquéritos civis, ações públicas, ou termos de ajustamento de conduta, já em acompanhamento pelo Ministério Público. Seja ele qual for, federal, estadual, enfim. E eu queria aproveitar, tem um nível de andamento, mas eu queria deixar à vontade também, para que vocês possam, e vocês também, Daniel também, interferir na medida em que entender que tenha que ser adicionada alguma informação que por algum motivo eu não tenha tratado aqui. Então, se há vontade de me interromper aqui. A gente começa a anunciar alguns principais achados aqui, então. São vários. E a gente teve um esforço significativo, é isso, para resumir 500 páginas em poucas lâminas de slides. Mas uma informação, e aí acho que é uma informação interessante para o campo de pesquisa, embora não tenha uma corrente acadêmica e teórica, mas eu acho que é uma informação interessante para que a pesquisa, para que a academia possa entender esse fenômeno. Já há indicativos acadêmicos, inclusive, para refletir isso, mas fica aí mais um elemento para análise. 21 instituições das 40 foram inauguradas no período do regime militar, no Brasil. Esse é algo que diz alguma coisa, que precisa de investigação acadêmica para ser compreendida. É uma informação importante. Uma outra informação muito importante é que 83% dos hospitais psiquiátricos inspecionados são hospitais psiquiátricos privados. Então, existe um elemento importante de análise, que são 83% dos hospitais inspecionados privados. Os hospitais psiquiátricos privados concentram 75% do total de leitos desses 40 hospitais psiquiátricos inspecionados. Importante destacar que os dois maiores hospitais psiquiátricos da América Latina estão no Brasil. O Hospital Psiquiátrico Bairral, em São Paulo, esse eu inspecionei pessoalmente, e o San Julián, no Paraná, na cidade de Piracuara, que eu acho que foi a Thais que foi, não é Thais? Do mecanismo, né? E a Tarsila também foi. Então, são os dois maiores manicômios do Brasil, os dois maiores hospitais psiquiátricos da América Latina estão no Brasil. A maioria de leitos masculinos, mas em 37 hospitais psiquiátricos tinha internação de mulheres. E esse é um outro elemento muito preocupante. 16 hospitais psiquiátricos recebiam crianças e adolescentes. Então, esses dois públicos. Acho que tem uma outra formação para a gente dimensionar. Em um dos hospitais que eu fui, por exemplo, em São Paulo, dentro do hospital psiquiátrico já tinha um... Como que chama? Quando você morre e vai para o... Não é necrotério? Não, não. Então, quando você morre, você vai para o... Cara, é um nome tão óbvio assim, mas é... É porque... Não, mas é interessante falar cemitério, né? Porque deveria ir. Mas um velório. Acho que é... Mas tem um outro termo. Mas vamos tratar como velório. Mas interessante pensar isso, porque nos hospitais que eu fui, em São Paulo, existia, não é... Existia um lugar... Um lugar de óbito das pessoas. Então, ou seja, o sujeito entrava, muitas vezes, criança nesse hospital, passava a sua vida inteira institucionalizado, e ao final da vida, ele não era enterrado no cemitério. Ele era enterrado dentro da... Era velado dentro da própria... Mentira, enterrado no cemitério ele era, mas o velamento dele era dentro do manicômio, dentro do hospital. Então, do hospital ele saia com o caixão. Não tinha vida comunitária, né? E aí tem uma informação importante aqui que a gente destacou. Então, 82% dos estabelecimentos inspecionados mantém pessoas moradoras. Uma quantidade significativa de pessoas que moram. Hospital não se mora. Hospital eu vou um dia na vida, quando eu preciso de alguma coisa, para uma intervenção específica que sai. No caso de hospitais psiquiátricos, as pessoas moram dentro de um hospital psiquiátrico. E o que a gente encontrou foi uma criança de 10 anos, uma das mais novas, uma criança de 10 anos internada dentro de um hospital psiquiátrico. E a mais idosa, uma pessoa de 106 anos morando dentro de um hospital psiquiátrico. Então, isso dá um olhar, uma dimensão do que a gente está dizendo sobre muitas dessas instituições no qual as pessoas passam a vida. Eu falei com o senhor, por exemplo, que estava há 60 anos institucionalizado. Ele devia ter uns 70 anos, 75 anos, e ele há 60 anos morava dentro daquele hospital psiquiátrico. Isso é inconcebível, algo que não está na ordem do razoável, não está na ordem do aceitável ou justificável. Aqui a parte 2 do relatório, que também, obviamente, está aí. E aí a gente vai para algumas questões. Então, direito a um padrão de vida adequado, onde a gente lança um olhar sobre a infra desses espaços. Então, problemas de infraestrutura que colocam em risco os trabalhadores e pessoas internadas. Ficam fiação exposta, maquinários e equipamentos sem condições de segurança, agravado pelas trancas e grades que cerciam o espaço de circulação. Dentro do hospital psiquiátrico, existem camadas de privação de liberdade. Então, você tem uma camada maior que a própria instituição, e dentro do hospital psiquiátrico, você tem camadas, no qual algumas pessoas são cerceadas do seu trânsito interno, dentro dessas instituições. Uma outra informação importante é que 30% dos hospitais inspecionados não tinham alvará sanitária. E só, vou abrir um outro parênteses para dizer, porque acho que é importante, os dados, hoje, se qualquer um de nós, se a gente tiver a intenção de conhecer os hospitais psiquiátricos no Brasil, dificilmente a gente consegue pesquisar sobre eles e ter informações sobre essas instituições. Então, acho que um ponto muito relevante desse debate é que nós não sabemos, e nós, eu digo, nós, Estado, porque estou nessa condição de Estado, dentro do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e o Estado inclui outros segmentos, inclusive o próprio Ministério da Saúde. Não se conhece o hospital psiquiátrico no Brasil, e se financia o hospital psiquiátrico no Brasil. Então, esses números que nós traçamos, eles são aqueles números muito, muito concretos, muito objetivos. Mas é disso para mais, para menos nunca é. Porque teve informação que a gente não conseguiu acessar e não dava para contabilizar. Então, isso qualquer dado que apareça aqui no relatório. Então, 30% dos estabelecimentos não têm alvará, licença sanitária, e três deles não possuem certificação... Ao contrário. Obrigado. Só três deles, só três dos 40, têm certificação de vistoria do corpo de bombeiro. Então, a vida dessas pessoas, dentro dessas instituições, que não têm uma certificação de um corpo de bombeiro, isso é premissa para existir algum lugar que se propõe a tratar de saúde. Então, é uma outra informação muito importante. Aqui, vamos começar aqui. Imaginem vocês, principalmente, não só principalmente, isso para qualquer ser humano é objeto de humilhação, de anulação da sua subjetividade. Mas, trazendo para a luz e para a cena as mulheres. Imaginem vocês, mulheres, hospitais psiquiátricos, onde tem mulheres internadas, e esses banheiros não têm porta. Então, 42% dos hospitais psiquiátricos impressionados não tinham porta no banheiro. Isso não está na ordem do possível. A privacidade do sujeito não foi dessa inspeção, mas eu já inspecionei hospitais psiquiátricos, por exemplo, no qual, um hospital psiquiátrico feminino, na verdade, duas alas, era misto, mas uma ala repleta de mulheres, no qual não se tinha porta no banheiro, mas tinha circulação de pessoas, de homens, construindo o prédio do hospital, fazendo algum reparo, e transitavam e viam as mulheres peladas. Quer dizer, isso não está na ordem do possível. Então, é informação que chama muita atenção. 22% desses hospitais, as pessoas tomam banho frio, independente de qual região que seja e de qual situação que elas estejam, não tem sequer água térmica, com temperatura para que elas tomem banho. Em 35% desses hospitais, não tinha sequer papel higiênico. Estamos falando de uma necessidade básica do seu autocuidado, né? Quer dizer, pensar o cuidado em saúde mental é complexo, é desafiador, tem que ser intersetorial, tem que ser interafetivo, e se você não tem o básico, quer um autocuidado com o seu corpo, de papel higiênico, por exemplo, né? Falta ou compartilhamento de insumos básicos de higiene pessoal em 45% dos hospitais. Tinha falta ou as pessoas tinham que compartilhar aí os seus insumos de higiene pessoal. Em 27% dos estabelecimentos, o hospital atribuía a responsabilidade à família providenciar os seus insumos básicos. Lembrando que famílias que, às vezes, não tinham condição de pegar um ônibus sequer para fazer a visita do seu familiar. Era atribuído a elas a compra desses materiais, objeto de providência específica da estrutura hospitalar, né? Em 62% dos hospitais, alimentação insuficiente ou de má qualidade. Ou seja, tem hospitais que as pessoas não têm o que comer. Para quem é, para quem estuda, para quem pesquisa, no campo da saúde mental, a gente lembra de vários episódios no Brasil no qual as pessoas morreram porque não tinham o que comer. Eu me lembro muito bem de vários de nós que estamos aqui, né? Daniel, Adélia, a própria Thaís e a Thay, a gente lembra que nos hospitais psiquiátricos de Sorocaba, por exemplo, as pessoas não tinham o que comer e elas morriam porque elas não tinham o que comer. Então, é uma realidade que ainda existe dentro desses hospitais, de alguns hospitais psiquiátricos, né? Acesso à água potável restrito em 60% dos lugares ou restrito com o problema de manutenção do acesso da água em 60% das instituições. Violação do direito à individualização. Eu não sei como quem não é tão próximo ao campo da saúde mental, mas nem precisa ser para isso, mas a escolha da nossa roupa, da nossa vestimenta expressa traço da nossa personalidade, né? Nós nos comunicamos com o mundo quando eu escolho uma roupa para me vestir. Em 60% dessas instituições, as pessoas eram submetidas a usar uma roupa. A justificativa para que alguém tenha uma determinação para usar uma roupa, ela não passa pela saúde. Você não tem uma justificativa clínica, técnica, para dizer que alguém tem que usar alguma roupa. Exceto em procedimentos muito específicos, mas que não são para elas viverem com aquela roupa. Você entra por um procedimento específico, veste uma roupa para determinado procedimento e depois você usa a sua roupa. Em 60% das instituições, psiquiátricas, as pessoas eram obrigadas a usar o uniforme, o que está na contramão de uma escuta, de um fortalecimento, inclusive, da personalidade dessas pessoas. Eu vou acelerar mais um pouquinho. Restração de lazer e de convivência com os demais. Em 87% existia violação do livre acesso ou contato pelas pessoas com seus familiares. Quer dizer, em 87% as pessoas eram embaraçadas ao tentar comunicar com a família. tem situações que nós encontramos de carta que só era autorizada por parte da pessoa internada que se a pessoa reclamasse do hospital aquela carta já era embargada. Não se transmitia a carta com reclamação para o usuário. Ou seja, um sujeito que sofre é impedido de comunicar porque isso, inclusive, é colocado na cota da loucura, dizendo que o sujeito não sabe o que fala, o sujeito é louco, então a fala é inviabilizada. Aliás, quando o sujeito entra em instituições com características das lares, a primeira coisa que se faz com esse sujeito é anular a fala dele. Ele não tem mais dor no coração, ele não tem mais dor no fígado, no rim, ele é louco. Já é condenado e inviabilizado na sua existência, nas suas dimensões mais particulares enquanto seres humanos. Passar aqui. E aí, esse relatório, ele sustenta uma tese imprescindível para o nosso debate. Isso é muito importante a gente chamar atenção aqui. em uma premissa básica que todos nós conhecemos, mas não interpretamos tal qual deveríamos interpretar dessa forma por muitas situações. Mas, objetivamente, a Constituição Federal diz que saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. A Constituição não diz que saúde é um dever do cidadão. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque ninguém, em nenhuma situação de saúde, é obrigado a se tratar. Eu, se eu tenho um câncer, por exemplo, eu recorro ao Estado para que ele me oferte um tratamento. Mas, se eu disser eu não quero me tratar desse câncer, o Estado não pode dizer você é obrigado a se tratar desse câncer. As pessoas com transtornos mentais, sejam elas em decorrência do diáculo ou outras drogas ou não, elas não são uma segunda categoria de cidadãos ou de seres humanos. Os mesmos direitos que recaem para mim ou que me acobertam são os direitos que acobertam essas pessoas. não há hipótese legal para que alguém determine que o outro se trate. E o que nós presenciamos nas instituições é uma regra ao contrário disso. As pessoas, em função de uma patologia, são obrigadas a se tratar, mas isso não está escrito em nenhum lugar. Aliás, a única coisa que está escrito é o oposto disso. Então, o relatório, a gente aprofunda muito uma reflexão sobre o consentimento livre e esclarecido. O sujeito para se tratar tem que manifestar desejo. E quando ele manifesta recusa, ele tem que ser atendido na recusa dele, porque é um direito dele. Não há qualquer obrigação para que isso, de fato, se efetive do ponto de vista legal. E isso não é só para a internação, não, mas para um procedimento de medicação. O sujeito, por exemplo, está em uma situação específica, o profissional tem que dialogar com ele sobre qual medicamento ele vai tomar. Ele não é obrigado a tomar medicamento, ele tem que consentir, inclusive, sobre o uso da medicação que ele toma, sobre a estratégia terapêutica que ele participa ou não. Não há parâmetro nem sanitário, nem do ponto de vista legal, que alguém esteja habilitado a fazer isso. Acho que uma outra questão central para nós também, e que eu, às vezes, sinto que é pouco amadurecido ao pensar a política pública de saúde mental, mas isso transborda também para outras políticas, ou para outro clima da saúde pública. em alguns hospitais existia a prática de eletroconvulsoterapia, e eu fui em um que tinha a prática de eletroconvulsoterapia, por exemplo, e um recurso utilizado por parte de diretores ou de profissionais dentro da unidade para adotar determinado procedimento é recorrer à figura do papel do responsável legal. Eu não sei se vocês ouvem isso com frequência, mas é com frequência que recorrem a uma figura que o responsável legal autorizou. E aí nós aprofundamos um debate nesse relatório sobre a figura inexistente do responsável legal. Nós temos algumas situações extremas nas quais as pessoas são curateladas. Ou seja, o juiz curatela aquele sujeito e passa a responsabilidade para alguém próximo daquela pessoa. Então, essa é uma situação extrema onde nós poderíamos imaginar que naquela circunstância de curatela o outro poderia fazer por aquela pessoa independente da vontade dela. Mas mesmo nessa situação extrema de curatela a curatela se restringe à intervenção evidentemente sem excluir a comunicação com o sujeito mas para questões patrimoniais e negociais. A lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência proíbe que o sujeito curador daquela pessoa decida sobre o tratamento que ela tem que fazer. A figura do responsável legal portanto não existe do ponto de vista jurídico para pessoas maiores de 18 anos. Isso nós estamos falando para a pessoa maior de 18 anos. Não existe a figura do responsável legal que possa substituir o desejo da própria pessoa ainda que essa pessoa seja curatelada. Então, esse é um outro ponto muito importante que a gente traz e reflete e aprofunda muito sobre essas questões do relatório. Internação psiquiátrica esse é um outro eixo que também a gente aprofunda e traz conceitos muito importantes. Eu vou resumir obviamente no relatório isso está muito mais aprofundado. Pode-se internar involuntariamente alguém? Acho que essa é uma pergunta. E nós respondemos essa pergunta a partir do ordenamento jurídico das diretrizes das normativas dizendo o seguinte Internação involuntária de alguém é única e exclusivamente em situações de emergência. Então, falando dentro do SUS existe dois conceitos para classificar esse campo urgência e emergência não são apenas duas palavras diferentes são conceitos diferentes. Nós estamos sustentando porque a legislação evidentemente sustenta que internação involuntária para caso de emergência ou seja situação de risco de vida única e exclusivamente. O sujeito surtou teve alguma questão se a questão dele não colocar em risco a própria vida ou a de outro a internação ela não é justificada como sendo uma internação no campo da saúde. Mas no relatório também isso está aprofundado e refletido a partir de diversas normas. O fato é que a gente internou com a banalização da internação involuntária. Sujeito sei lá qualquer coisa é motivo para internar o sujeito involuntariamente em nome da saúde pública. Saúde pública não tem nada que ver com isso. alguns achados gerais então privação de liberdade arbitrária ou ilegal como regra institucional um pouco do que eu já tinha dito internação compulsória e realizar de maneira arbitrária ou ilegal bom se saúde é um direito o estado não pode dizer que eu tenho que me tratar nem o juiz porque a internação compulsória é via judicial pessoas curateladas em massa um outro fenômeno muitas pessoas curateladas na qual o curador são diretores de hospitais psiquiátricos ou familiares do diretor ou são advogados arrumados pelo hospital para ficar curador daquelas pessoas isso desperta uma atenção isso acende uma luz daqui é importante que as autoridades locais evidentemente acessem essa realidade porque há indícios de apropriação indevida de recursos financeiros das pessoas internadas se o sujeito é invalidado na sua fala e eu tenho controle do dinheiro é uma relação muito estranha muito estreita e muito estranha ao mesmo tempo então há indícios de que dinheiros e há relatos ao longo do relatório então isso chama a atenção das autoridades internação involuntária por exemplo é isso o sujeito é internado voluntariamente quando ele manifesta o desejo de sair aquele desejo não é mais apolido e aí vem alguém do campo da saúde e diz não mas ele internou voluntariamente agora ele precisa por uma questão clínica ficar involuntário isso é contraditório isso chama a atenção e precisa se observar de maneira mais profunda e nós encontramos também indícios de sequestro de cárcere privado dentro desses hospitais indícios que precisam ser apurados por autoridades enfim de determinadas regiões projeto técnico institucional quer dizer há dois duas premissas básicas que qualquer hospital tem que cumprir projeto técnico institucional e projeto terapêutico singular se dentro de um hospital não existe PTI não existe PTS aquele hospital ele não não diz para que existe ele no máximo acomoda pessoas lá dentro mas não diz para que existe o projeto técnico institucional é para orientar qual é o atendimento fluxo o que aquele hospital oferta quais são as estratégias qual é o projeto institucional daquele lugar se ele não tem ele não não comunica o que faz e o que nós encontramos foi 13 hospitais 311 13 hospitais sem PTI sem nada de projeto técnico institucional e 11 com problema ou seja tinha lá um documento que dizia que era PTI mas que na verdade não era estruturado como PTI então se nós somarmos aí entre entre problema de PTI com inexistência nós temos 24 hospitais sem PTI aqui tem umas falas do próprio relatório mas eu vou pular para a gente ganhar tempo e tudo isso obviamente está detalhado lá aqui também fala sobre o PTI e aqui o PTS então duas bases de sustentação de uma instituição PTI e PTS aqui o PTS o PTS projeto terapêutico singular então 19 instituições não possuía PTS dizer a essência do cuidado eu quando me disponho a cuidar de alguém dentro de uma instituição tenho que construir com ele aquele cuidado não existia estratégia para isso e em outros 19 existia PTS com problema daquela mesma forma existia lá um formulário no qual aquilo era feito às vezes a revelia do sujeito a revelia da família campos não preenchidos era protocolar a existência daquele daquela questão direito a usufruir do padrão mais elevado de saúde física e mental algo dos achados da ordem dos achados castigos isolamentos e outros espaços restritivos como forma de tratamento uso excessivo e irregular de contenções físicas e mecânicas dizer é um problema em nome da saúde se faz muita coisa no país eu costumo sempre dizer se a gente olhar para a história em nome da saúde pública nós já obtinamos muitas e muitas pessoas fizemos isso por exemplo com os rancianos com os chamados leprosos tinha lepra o estado ia lá e dizia agora você vai sumir da sua família você vai ser internado em nome da saúde pública o estado intervinha e agora no mesmo jeito como sempre a gente continua intervindo em nome da saúde com estratégias que são violadores de direitos humanos há exemplo de contenção o princípio de uma contenção é ter uma análise médica não se faz contenção sem uma justificativa clínica então esse foi um pouco do universo que nós encontramos e contenção química é isso mais comum a contenção química como estratégia de controle do corpo do outro medicação excessiva contenção mecânica diárias e o isolamento em quarto sem nenhum suporte esse é um aspecto que a Carolina que a doutora Carolina vai entrar de maneira mais detalhada e eu vou só passar muito rapidamente porque acho que ela vai aprofundar a reflexão sobre isso é uma reflexão que nós não temos ainda no campo da saúde mental tão aprofundada assim mas 37 relatórios estaduais destacaram que os estabelecimentos inspecionados não possuem equipe mínima a condição para o funcionamento de um hospital psiquiátrico é ter uma equipe mínima se um hospital não tem equipe mínima isso inclusive já o caracteriza como instituição com característica asilar que não deveria ter gente internada lá então 37 dos 40 não tem equipe mínima para dar conta das pessoas internadas e aí tem para os profissionais excesso de trabalho salários abaixo do piso e atrasos salariais descumprimentos de normativas relativos à segurança no trabalho e à saúde do trabalhador quer dizer o mesmo a face do sofrimento ela é apresentada não só para o sujeito internado para o sujeito internado com uma característica peculiar porque ele é a vítima dessa intervenção mas o trabalhador e a trabalhadora também sofre condições preocupantes dentro dessas instituições e aí nós selecionamos aqui alguns relatos porque eu acho que é importante ler para a gente sentir entender que isso acontece dentro de um hospital psiquiátrico ou que isso há informações de que ocorrem situações assim dentro de hospitais psiquiátricos e aí eu vou pedir licença para vocês para ler alguns trechos de algumas partes do relatório então estupro um relato para exemplificar obviamente durante a entrevista com a paciente esta reclamou da truculência de alguns enfermeiros declarou que um deles feriu sua mão pisando nela informou que já foi estuprada duas vezes em internações anteriores há aproximadamente três anos por funcionários da instituição e relatou detalhes da violência sofridas contou que uma das agressões estava amarrada e um funcionário barganhou sua soltura em troca do ato sexual a mulher contida amarrada e a condição para liberar essa mulher da condição de contenção era que ela fosse estuprada por ele porque não dá para se chamar isso de uma relação sexual isso se caracteriza como uma situação evidentemente de estupro em outra ocasião a barganha foi feita por comida então há um jogo eu ia me encorrer agora e trazer uma perspectiva teórica mas eu não vou fazer isso mas há um jogo dentro do funcionamento institucional que a gente tem que olhar para essa realidade isso não é saúde pública ressaltou que depois disso o funcionário leva bebida alcoólica à instituição consumia e punha à disposição para paciente quer dizer a violência de gênero estabelecida do bebida para a mulher para a mulher para depois eu poder estuprá-la ou violá-la de maneira violência de gênero e orientação sexual um outro recorte isso é um trecho do relatório ressalta-se quem conversa com um dos psiquiatras trabalhador da instituição olhem isso trabalhador da instituição há mais de 30 anos este relatou que costuma dizer em atendimentos grupais com mulheres que realiza no hospital que realiza no hospital que utiliza uma técnica para detecção de mentiras e por isso elas devem contar a ele toda a verdade não escondendo nada diz que os óculos o profissional médico dizendo isso diz que os óculos que diz que os óculos que utiliza são um detector de mentiras e que quando o coloca consegue até ver as pacientes nuas além disso foi possível observar durante a visita que tanto o enfermeiro quanto o médico faziam falas direcionadas às mulheres sobre a beleza elogias ao corpo promessas de casamento e filhos para elas o que indicava violência de gênero e assédio travestidos de brincadeira esse é o trecho de um relatório estadual no qual o médico interagia com a paciente dizendo você tem que me contar tudo porque meu óculos te vê nua é importante de tentar ao máximo mentalizar para compreender as camadas de violência o fato da pessoa estar internada ou privada de sua liberdade é uma dimensão de uma violência mas a vivência dentro dessas instituições tem uma outra dimensão de violência e aí de gênero especificamente destaca-se ainda a proibição dos homens ficarem sem camisa e a orientação do uso de roupas largas por mulheres transexuais a fim de minimizar as diferenças denotando ainda a adequação das ações assistenciais relacionadas aos direitos do público LGBT no que se refere a identidade de gênero a manifestação dos funcionários e do diretor na perspectiva de minimizar as diferenças sugere a intenção de invisibilidade à identidade de gênero a direção admitiu que o estabelecimento não respeita o direito ao uso do nome social as pessoas as e os pessoas trans não tem o direito de usar o seu nome social em vários desses espaços identificando os usuários pelo nome de batismo quer dizer uma outra dimensão de violência se eu me identifico enquanto mulher e tenho um nome enquanto mulher eu preciso se respeitar estou falando uma coisa que é o mais óbvia mas é importante falar do óbvio às vezes então não respeito o nome de batismo em descumprimento da portaria do ministério da saúde 18 20 de 2009 tá assim pra legislação prisional dentro de uma prisão dentro de uma prisão hoje existe resoluções recomendações que não se faça revista vexatória revista vexatória na prisão é algo proibido não se deve fazer quem faz descumpre a instituição que faz descumpre isso agora é impensável que em um hospital tenha qualquer nível de revista num hospital público não se revista ninguém e dentro de algumas instituições psiquiátricas há revista vexatória no sentido de deslundamento das pessoas agachamento das pessoas que vão visitar as visitas são realizadas às terças e quintas-feiras para grupos distintos de usuários e aos sábados posteriormente às visitas todos os usuários são submetidos à revista vexatória houve relatos sobre o constrangimento relativo ao procedimento considerando a prática de deslundamento das pessoas internadas e da inspeção a ser realizada por profissionais do sexo feminino a medida adotada pela instituição se assemelha no aplicado no sistema prisional que deflaga as similaridades no que tange a mecanismos de controle em nome da ordem e da segurança a revista íntima no ambiente destinado a tratamento em saúde configura-se como uma prática invasiva e degradante que afronta a dignidade humana e a privacidade das pessoas internadas devendo evidentemente ser abolida o mesmo tem sido recomendado no sistema penitenciário no contexto nacional e internacional as regras de Mandela negam a possibilidade de se fazer revistas vexatórias na unidade prisional na unidade de saúde isso é impensável nenhuma revista é possível ser dimensionada numa instituição que se pretendesse atender na saúde pública imposição da fé uma outra corrente mais um comentário sobre espiritualidade o usuário informou que são obrigados a participar mesmo que não tenham religião e você aí uma aspas eu acho que dele você leva o cartão amarelo se não participar então dentro foi uma instituição que eu visitei inclusive que é Itapira maior manicômio da América Latina lá principalmente com as pessoas usuárias de droga eles tem alguns cartões de futebol então a advertência no sujeito é você apresentar um cartão para deflagrar a irregularidade a arbitrariedade que ocorreu ali esse discurso das pessoas entrevistadas foi muito marcante e aí uma fala dele bem interessante da pessoa eu mesmo acredito em Deus para eu não explodir para ele me ajudar a ficar aqui pois não estou mais aguentando quer dizer ele recorre a Deus como um recurso de ajuda para conseguir ficar lá dentro em função das condições apresentadas exploração da mão de obra das pessoas internadas eu acho que eu vou acelerar um pouco porque isso a doutora Carolina vai falar vai transitar por isso também mas em 24% dos hospitais não, perdão é em 24 hospitais 60% no total dos 40 identificou-se o uso da força de trabalho das pessoas internadas em atividades dentro do hospital psiquiátrico há uso da força das pessoas internadas para trabalho imagine você em outra situação que não tem saúde mental você vai em um hospital e aí dizem você está aqui internado pela sua diabetes que deu um pico agora você vai ter que fazer a manutenção daqui uma coisa ilógica isso também não cabe para deixa eu ver se tem alguma informação de trabalho preocupação tempo ansioso isso está muito completo dentro da exploração da mão de obra também indícios de trabalho degradante que a doutora Carolina evidentemente pode falar muito melhor sobre isso mas em 3 hospitais psiquiátricos foi encontrado indícios de trabalho degradante que é uma categoria mais complicada ainda no que se refere ao trabalho eu só não queria pular aquela parte que a gente fala da consequência da inspeção que 3 hospitais mas eu acho que a gente não passou ainda não indícios de trabalho forçado obrigatório para os hospitais vou passar porque a doutora Carolina vai falar sobre isso uma situação bem preocupante internação de crianças e adolescentes 16 hospitais informaram receber crianças e adolescentes em contexto de hospitalização setores de urgência e internação maioria de crianças e adolescentes estavam internados pelo uso abusivo de álcool e outras drogas hoje o nome do álcool e outras drogas se institucionaliza de maneira muito fácil predominância de adolescentes do sexo masculino aí evidentemente a gente aponta para algumas questões que a internação de crianças e adolescentes nessas instituições ela vai ela vai na contramão do estatuto da criança e do adolescente porque a consequência disso geralmente é a criança se isolar do convívio familiar não estudar não ter espaço de lazer não viver em comunidade então sobre uma justificativa de cuidado nós ferimos uma lei fundamental que é a estatua da criança e do adolescente internação de crianças e adolescentes humilhação a exposição de outras situações humilhação pelos profissionais quando solicitam repetir a refeição repetir a refeição é objeto de obstrução de água no período noturno violação de utilizar as próprias roupas e perdendo acesso aos pertences objetos pessoais violência de gênero marcada pelo constrangimento insegurança e falta de privacidade de adolescentes do sexo feminino internada no mesmo ambiente de adolescentes com sexo masculino quer dizer existe uma um modus operandi ali de revista íntima no uso excessivo e uso excessivo de medicações e práticas de castigo punição e isolamento de crianças e adolescentes e aplicação de eletroconvulsoterapia essa é uma questão muito importante no hospital em Goiânia nós presenciamos a eletroconvulsoterapia de um adolescente quer dizer eu não vou entrar nesse debate tem que segurar um pouco mas sim é uma questão muito complicada porque se do mesmo jeito há camadas de violência nas instituições há camadas de lucro acho que a gente tem que pensar sobre isso em geral para vocês terem ideia a média de uma eletroconvulsoterapia é aproximadamente óbvio que é distinta de hospital para hospital mas a média é de mil reais cada sessão geralmente a prescrição de uma eletroconvulsoterapia inicialmente é de doze então por uma família doze mil reais inicial para começar um tratamento de eletroconvulsoterapia acho que é um debate que a gente precisa pensar e isso chama a atenção de ter adolescentes sendo submetidos a eletroconvulsoterapia será que nenhuma outra estratégia de cuidado foi possível para que aquele adolescente fosse submetido a uma eletroconvulsoterapia e quais os impactos disso enfim importante dizer que na Bahia eu não acumpri o desobramento disso mas o Ministério Público Federal fez apreensão de um equipamento de eletroconvulsoterapia também na inspeção nacional o Ribamar inclusive que está aqui o nosso mecanismo acompanhou a inspeção na Bahia e o Ministério Público Federal fez apreensão de um equipamento que nós não temos a foto aqui mas é assustador o aparelho deles de eletroconvulsoterapia então essa é uma questão que o poder público o Estado precisa olhar direito de viver independente aqui é muito rápido das 40 instituições inspecionadas em pelo menos 33 havia pessoas internadas em situação de longa permanência 60% dos moradores estão na região sudeste 20% na região sul 16% na região nordeste e 3% na região centro-oeste e 1% na região norte ausência completa de estratégias de desinstitucionalização as pessoas estão lá e não tem estratégia de equipe de desinstitucionalização para as pessoas desses lugares onde tem pessoas em situação de longa permanência internada monitoramento bom então elemento 1 instituições com características asilares não poderia ter pessoas internadas elemento 2 não são instituições de tratamento veja e agora um elemento 3 curioso que não que que se confunde com tudo isso que é o financiamento do SUS e aí é é importante dizer que foram inspecionados 16 hospitais psiquiátricos indicados já pelo PINACH aquele que eu falei anteriormente a serem descredenciados do SUS e que para nossa surpresa estavam funcionando normalmente teve indicação de descredenciamento estavam funcionando normalmente é tá dos 40 hospitais inspecionados dois ah aqui essa parte que eu queria chegar porque eu acho que é interessante e é fruto já da inspeção né bom como isso passou um ano dessa inspeção né esse documento demorou para ser produzido porque ele foi criteriosamente analisado ele foi criteriosamente pensado legalmente instruído nós contamos e aí queria fazer uma menção especial aqui do Daniel Adolfo que é advogado servidor do Ministério da Saúde que hoje tá na Paraíba trabalhando no Ministério da Saúde de lá e que é um advogado que entende tudo de saúde pública e pode contribuir com essas reflexões também para análise então é isso um trabalho de muitas mãos muitas cabeças e com a certeza de um documento muito bem consolidado do ponto de vista jurídico né o fato é que em decorrência da inspeção nacional duas instituições não vamos lá então em decorrência da inspeção o Instituto de Psiquiatria da Paraíba o pessoal da Paraíba tá aqui né pode confirmar isso ou não mas essas são as informações que chegaram pra nós foram foram encerradas as atividades enquanto os pés psiquiátricos né então o Instituto de Psiquiatria da Paraíba foi encerrada as atividades como hospital psiquiátrico em decorrência da inspeção do SUS e o Larbo Socava que fica em São Paulo também se fechou no Rio de Janeiro na semana na semana do dia 23 do 11 agora o Ministério Público do Rio de Janeiro conseguiu com uma ação no Judiciário obter o fechamento da porta de entrada do hospital Repouso Santa Lúcia que fica em Nova Friburgo um dos hospitais realizados também como decorrência dessa inspeção nós soubemos de outros dois hospitais Araras que se descredenciou dos Araras fechou a porta de entrada também decorrência também dessa inspeção e o hospital de Pernambuco que é o Vicente de Matos que também é já estava no processo de fechamento tá ou seja mais quatro instituições encerraram suas atividades depois da inspeção nacional sabe isso acho que é o resultado acho que isso que eu ia falar agora tá escrito no final porque o fechamento às vezes é interpretado como algo ruim e aí eu na próxima página vou dizer o porquê que não pode ser interpretado dessa forma que é o oposto disso tá monitoração e avaliação então aqui é um outro dado interessante né pra gente pensar aqui também rapidamente aqui talvez fique ruim pra vocês verem mas veja nós podemos afirmar que falta do poder público conhecimento dessas instituições de conhecer como que essas instituições acontecem de como que elas funcionam e mesmo com esse desconhecimento nós tivemos um aumento de financiamento de hospital psiquiátrico de valor de 2017 pra cá então do cálculo que a gente fez aumentou-se em 26% o financiamento de hospital psiquiátrico pelo Ministério da Saúde hospitais que e aí sendo generoso o Ministério da Saúde não conhece muito bem se aumenta recursos para hospitais que não se conhece enquanto o crescimento da pasta da Coordenação Nacional de Saúde Mental cresceu 5% então veja deputado a desproporção 5% cresce o bolo do dinheiro da saúde mental enquanto para hospitais psiquiátricos se cresce 26% em condições que a gente está apresentando temerosas preocupantes dessa relação então o aumento do repasse de recurso público precisa ser objeto de avaliação e de percepção do Estado bom aqui os monitoramentos eu vou acelerar também isso está bem bem registrado para vocês lá deixa eu ver só se tem alguma informação muito importante aqui a ausência de canal de denúncia não existe canal de denúncia para as pessoas predominantemente quem visita é o Ministério Público e a Vigilância Sanitária a Defensoria Pública parece que nós conseguimos levantar a informação de 5 só instituições das 40 em que defensores públicos foram fazer visitas é uma convocação para a Defensoria Pública brasileira seja da União seja as Defensorias Públicas Estaduais de acessar essas instituições agora nós estamos caminhando para o fim eu quero ler as considerações finais porque acho que é muito importante que a gente tenha clareza sobre isso o que resume a análise de tudo que foi apresentado a análise produzida nesse documento revela situação alarmante no que se refere a desassistência veja no que se refere a desassistência da atenção à saúde nos hospitais psiquiátricos brasileiros com graves e múltiplas violações de direitos humanos das pessoas em sofrimento e ou com transtornos mentais incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas diante deste quadro não há como sustentar que as instituições inspecionadas possam ser consideradas como instituições de saúde não há como considerar que essas instituições possam ser consideradas como instituições de saúde pois antes disso são exclusivamente instituições de privação de liberdade nesse sentido e aí era a parte que eu queria destacar porque acho muito importante nesse sentido também o fechamento de instituições com características asilares não pode ser interpretado como um fator que gere desassistência porque o que nós estamos sustentando é que elas já geram desassistência e violação fechamento não significa desassistência primeiro porque elas já desassistem uma vez que essas pessoas privadas de sua liberdade já se encontraram desassistidas distantes de estratégias de cuidado em saúde então essa análise percorrida tem como caracterização isso e evidentemente o fato delas serem instituições com características asilares que pela lei é proibido internação de pessoas dentro dessas instituições por fim o que nós chamamos aqui de providências a serem tomadas óbvio que ela é muito mais complexa que isso mas eu destaquei alguns pontos para vocês olharem imediatamente isso nós estamos dizendo providências a serem adotadas imediatamente pelo Estado brasileiro por todas as suas instâncias o fechamento da porta de entrada de todos os hospitais inspecionados não é algo que seja da ordem do vamos pensar é algo que se a gente quer garantir a segurança dessas pessoas segurança de vida inclusive dessas pessoas ou a saúde dessas pessoas a gente precisa inviabilizar a gente precisa interromper esse fluxo esse fluxo precisa parar precisa parar de outra gente dentro dessas instituições uma outra ação fundamental que afeta muito aí óbvio que todas as instâncias do executivo fundamentalmente mas com um papel muito importante do ministério público que é a criação das comissões revisoras de internação involuntária nós temos uma normativa que prevê a criação de comissões revisoras de internação involuntária da qual a maioria dos estados brasileiros não tem DF por exemplo não tem dá para contar qual tem talvez eu acho que talvez me desafirme se eu tiver errado talvez o Rio de Janeiro esteja num trabalho de alguma coisa nesse sentido mas São Paulo acho que não também acho que nem tem acho que nenhum estado tem comissão revisora Minas Gerais né é talvez Minas Paraíba aí ó inaugurou recente talvez é inaugurou em novembro é isso assim então só no papel mas também não exige de fato né não tá não é isso assim então nós precisamos reativar essas revisões compulsoras revisão por parte do judiciário das internações compulsórias vamos voltar a premissa constitucional eu não sou obrigado a tratar da minha saúde o estado não pode me obrigar a tratar eu não não devo ser obrigado a tratar o judiciário precisa rever as internações compulsórias realizadas e isso tem problema para os profissionais inclusive para diretores muitas situações de hospitais psiquiátricos que nós encontramos por exemplo foi o diretor falar assim ó eu dei alta essa pessoa não precisa mais ficar aqui ela pode ir para a família ou ir para a casa de alguém ou pode se reinserir mas o juiz diz não ele vai ficar é o juiz que legisla sobre o cuidado do outro isso é inconcebível porque a gente tem que se colocar e se aceitar eu aceito muito ser limitado porque eu acho que isso é mais ganho que perco nós temos que aceitar que nós temos limites e assim o judiciário tem um limite que precisa repensar como essas internações compulsórias se desdobram efetivamente na vida das pessoas outra providência é o processo de desinstitucionalização para as pessoas moradoras desses hospitais psiquiátricos não é possível conceber que as pessoas morem dentro de um hospital o hospital não se mora e aí um discurso que a gente tem que enfrentar é o seguinte dizer ah mas se fechar primeiro das assistências esse eu acho que a apresentação fica bem clara nesse sentido fechar o hospital com características de lar não é desassistir porque as pessoas já estão desassistidas lá dentro ponto um outro discurso que a gente tem que enfrentar é no sentido de ah mas se as pessoas saírem do hospital elas vão morar onde bom de fato tem preocupação sobre onde elas vão morar então a gente vai ativar aquilo que é precioso no campo da saúde mental a intersetorialidade então eu vou acionar assistência social e dizer ela não pode ficar internada aqui ela precisa de uma casa vamos juntos conseguir uma casa para essa pessoa um aluguel social a intersetorialidade tem que ser algo algo central no desdobramento dessas questões e a ampliação evidentemente e uma coisa não se opõe a outra as coisas devem acontecer de maneiras independentes que é a ampliação de serviços substitutivos e comentários das políticas públicas de saúde mental por parte dos municípios estados e da união quer dizer o estado há um discurso do estado do poder público estadual de dizer não quem constrói rede é o município eu enquanto estado não tenho nada a ver com isso e a gente tem exemplos brilhantes no Brasil eu lembro aqui agora até lembrei lá com o Alexandre por exemplo em Carmo no interior do Rio de Janeiro o estado criou uma rede de atenção psicossocial um município de 18 mil habitantes talvez criou mais de 21 residências terapêuticas para fechar os hospitais psiquiatras daquele município isso para dizer que o estado tem que se envolver na formulação e construção da política pública em si eu acho que é isso e só para explicar que agora então a doutora Carolina ela vai trazer alguma dimensão de análise da relação do trabalho e aí na sequência a gente abre para um debate só para a gente pensar mas obrigado e desculpa pela demora registramos também as presenças de Carla França do Ministério Público da Bahia e da deputada federal Érica Cocay CDF vou antecipando enquanto o pessoal instala os nossos slides ressalto aqui que a deputada Érica Cocay do Partido dos Trabalhadores ela valoriza no parlamento os direitos sociais defendidos pelo Ministério Público do Trabalho e sempre nos concede espaço de diálogo de debate público nas transformações legislativas não estava no script mas a Renata me mandou uma mensagem procuradora Renata dizendo que a NR32 já está em consulta pública então temos que ficar atentos ok então cumprimento todas as autoridades aqui presentes servidores públicos profissionais da saúde jornalistas demais profissionais psicólogos incluídos profissionais da saúde e estudantes faço um agradecimento ao CNMP na pessoa doutor Daniel Rodrigues o doutor Daniel pela comissão de saúde atenção à saúde no CNMP tem proporcionado a procuradores e promotores de justiça eventos de interlocução social houve o eu participei estive presente a honra de participar num evento sobre a lista de espera do SUS e agora um último evento também de diálogos do NPT então engrandece a atuação aliás diálogos com o Ministério Público engrandece a atuação dos promotores de justiça e procuradores na área da saúde agradeço também doutora Ana Cristina Tóche-Sibeiro pela parceria da CONAP sempre um trabalho intenso nos eventos da CONAP inclusive aqui na parte do relatório porque foi um trabalho de construção coletiva da equipe e tivemos que chegar a consenso doutora Ana Cristina participou desses consensos agradeço também doutor Afonso doutor Ulisses procuradores do trabalho que organizaram os 90 profissionais do NPT que participaram dessa equipe de 500 pessoas das inspeções agradeço especialmente ao mecanismo de combate à tortura nas pessoas dos peritos Thais Soboslein Thaia Duarte Costa Mota Mota sim Daniel Melo e Lúcio Lúcio Costa agradeço também o Conselho Federal de Psicologia na pessoa doutor Rogério Janine e enalteço aqui faço questão de enaltecer a importância do mecanismo de prevenção combate à tortura é uma um mecanismo instrumento de verificação de inspeções presente em 70 países é isso é que eu vi a palestra do Daniel lá no CNPT então estou replicando e que teve um grande ataque agora em 2019 uma tentativa de fragilização houve a atuação do judiciário nós entendemos que é extremamente importante a permanência do mecanismo e com com estrutura adequada para essas inspeções ok já temos aqui então sim eu estive na eu serei breve que o nosso foco é o aspecto do trabalho nessas inspeções o que foi detectado pelas equipes e ok deixa eu ver se eu passo aqui estou testando aqui não está dando certo ok e estive pessoalmente na Vila Mariana em São Paulo na unidade da Vila Mariana e lá nós verificamos alguns dos problemas que foram citados aqui e é uma região nobre de São Paulo um espaço subaproveitado em termos de do que pode ser feito a essas pessoas de interação social poderia ser utilizado para outras funções que não depósito de pessoas e mal aproveitado o espaço e identificamos também situações de pacientes internados há meses sobretudo pacientes com autismo quanto ao aspecto do trabalho dessas inspeções eu li alguns dos relatórios são 40 relatórios e pelo que eu pude perceber Ana a situação é pior do que a que a gente encontra nos hospitais de referência você foi para o hospital na Bahia eu fui para a Anaguaína recentemente a Aquamanás a gente inspeciona hospitais em saúde e segurança e a situação é pior pelo que eu vi nos relatórios as partes técnicas depoimentos e fotos se aproxima mais das situações de condição de trabalho do sistema prisional por incrível que pareça então a gente verificou irregularidades em relação aos profissionais da saúde em termos de saúde e segurança do trabalho e aos pacientes começando pelas irregularidades de saúde e segurança quanto aos profissionais da saúde aqui por exemplo uma lavanderia máquina sem dispositivo de proteção então uma máquina industrial em lavanderia hospitalar ela pode gerar por exemplo um acidente fatal ou amputação de membros é extremamente grave além do alto risco de contaminação desse setor aqui um setor de manutenção os profissionais não tinham sequer treinamento também aqui há máquinas que podem causar acidentes graves aqui o Lúcio mencionou que a gente verificou que nos hospitais na maioria não há papel higiênico então é isso banheiros na área externa pátio área de lazer dos pacientes estavam muito sujos com cheiro forte de urina e não possuíam portas então a pessoa não tem sequer intimidade preservada e aqui uma síntese das irregularidades quanto aos profissionais da saúde ausência de equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de proteção individual limpeza inadequada condições sanitárias inadequadas falta de manutenção de máquinas equipe insuficiente então não tem equipe mínima mas tem jornada que ultrapassa a máxima falta de treinamento em matéria de capacitação para evitar acidentes e doenças ocupacionais instalações elétricas inadequadas então a parte de fiação exposta risco de choque elétrico incêndio generalizado ausência de programas de prevenção a PPRA a PCMSO que são os programas que deveriam existir numa unidade hospitalar que estão previstos na NR32 que agora está em perigo e que esses hospitais não tem por exemplo programa de prevenção de acidente pérfuro cortante num hospital isso é inadmissível para quem trabalha na saúde isso é básico aqui quanto aos usuários quanto aos pacientes irregularidades encontradas trabalho não remunerado então isso foi a regra e aí a parte pior para pacientes SUS então porque existem pacientes ali naquelas unidades da rede privada mas eles não trabalham são só os pacientes SUS indícios de trabalho forçado em algumas unidades condições degradantes de trabalho então atividades perigosas insalubres para os pacientes e também desvio de recursos ou falta de participação dos usuários nos processos quando as atividades que geram renda então por exemplo ali tinha uma atividade em um hospital confecção de chinelo não se sabe para onde vai a renda daquela venda de chinelo e os usuários não participam do processo de decisão de como isso vai acontecer para quem vai vender quem vai ser beneficiário da renda e muitas vezes o dinheiro a renda dessas confecções bolas chinelos ela vai para a compra de insumos quem deveria fornecer os insumos de um hospital psiquiátrico o estado seja com parceria privada ou não então isso a gente identificou ah Carolina mas é possível a participação de uma pessoa com transtorno mental no processo decisório é possível na situação dos CAPS isso acontecia acontece e existe um diálogo atividades laborais envolvidas por pacientes segurança segurança sim tem um depoimento nos relatórios que o paciente ele cuidava do muro para que outro paciente não escapasse da unidade então ele fazia o trabalho de segurança limpeza varrição isso era frequente nós tivemos até algumas discussões culturais a respeito disso mas isso era frequente ah mas por que que eu estou participando aqui da limpeza porque não tem a limpeza adequada na unidade seja o hospital contrata a empresa prestadora de serviços terceirizado os terceirizados estão em talvez contratam numa situação de 5 10 postos de trabalhadores terceirizados e não estão todos ali então existe uma série de desvios lavanderia também encontramos pacientes na parte de lavanderia manutenção serraleria construção civil aqui é um paciente que participou da construção de banheiro distribuição de refeições em algumas unidades havia Piracuara havia os anjos né os anjos que participavam tinha ali um calendário de participação da distribuição então senhores imaginem eu estive num hospital particular aqui na no sábado acompanhando como acompanhante de um paciente imagina esse paciente fazendo a parte distribuição de alimentos então qualquer familiar ou nós mesmos a parte de cozinha então cozinha hospitalar cozinha em si já é uma atividade perigosa alta temperatura carregamento e a cozinha hospitalar tem as suas peculiaridades também havia pacientes e aqui pasmem cuidados com pacientes exemplo contenção mecânica então foi foi relatado isso que pacientes ajudando profissionais da saúde a conter outros pacientes em momentos de crise e a administração de medicamentos por via oral então isso também acontecia por quê? para ajudar porque a equipe é insuficiente então a pessoa participava disso aqui não sei se dá para ver direito mas a comissão de pôr e chá em que os voluntários tem uma lista que eles vão fazer a distribuição dos alimentos dos lanches aqui permitido a entrada somente dos voluntários então são tem os voluntários que tem regalias tem café então não tem remuneração mas tem algumas algum tratamento discriminatório aqui é um um documento em que se comprova que voluntários participam da contenção mecânica de outros pacientes então as causas apontadas no relatório para que pacientes desempenham esse tipo de atividade substituição de mão de obra e aí a gente tem a portaria do Ministério da Saúde de 2002 que estabelece parâmetros mínimos para a composição dos recursos humanos para assistência em hospitais psiquiátricos que não é seguida na maioria dos hospitais tempo ocioso ausência de projeto terapêutico singular o Lúcio mencionou ausência de prestação de serviços adequados por exemplo na parte de limpeza e sistema de recompensas aos voluntários então aqueles que participam tem algumas regalias por exemplo cigarro que é fornecimento de cigarro e a legislação que já mencionada a reforma psiquiátrica que agora a gente já tem também a risco de retrocesso com a lei de 2019 e então a lei 10.216 ela diz em seu artigo segundo que os atendimentos em saúde mental de qualquer natureza devem ter como premissa o respeito e a humanidade no trato com a pessoa e seus familiares e com o objetivo exclusivo beneficiar sua saúde visando alcançar sua recuperação pela inserção na família no trabalho e na comunidade a legislação também assegura o direito da pessoa contra o transtorno mental de ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração não foi o que a gente verificou na maioria das unidades inspecionadas e a dimensão do trabalho no que se refere a atenção à saúde mental deveria ser proposições terapêuticas circunscritas à construção de oportunidades de geração de trabalho e renda bem como a habilitação reabilitação e readequação profissional no campo das ações que favoreçam o acesso ao emprego e o exercício de um trabalho decente então nos nossos diálogos os peritos me explicaram eu sou da área sou do direito então o que seria isso a Carolina toca piano hoje não vou na aula de música então estou com transtorno mental estou com uma doença relacionada à saúde mental e não há um projeto terapêutico singular para a Carolina ou se há não é algo efetivo é totalmente desconectado da minha realidade e me colocam para a fabricação de chinelo eu sou terrível na parte manual então isso pode prejudicar o meu tratamento a minha recuperação e isso não vai me favorecer para depois que eu sair dali o que eu posso fazer com aquela atividade além de também não ter a interlocução com outros atores sociais e extra hospital também essa questão podem me cumprimentar viu Lúcio nessa questão das ações integradas e aí quase finalizando o correto deveria ser ações integradas com a rede intersetorial de assistência nossa assistência e os serviços de saúde mental é a correria gente depois eu corrijo isso necessidade de adequação ao projeto terapêutico singular e o que a legislação preconiza que a reinserção da pessoa na sociedade também abrange a reinserção social pelo trabalho acho que é isso é isso gente obrigada muito obrigada doutora Carolina gostaria de cumprimentar a deputada Erika Koukai como bem disse a doutora Carolina é uma deputada extremamente comprometida com a pauta dos direitos sociais inclusive quanto a questão das NRS eu já estou ciente de que na semana que vem não é isso deputada a senhora vai realizar uma audiência pública para tratar das NRS e nós pedimos o MPT pede encarecidamente a sua ajuda porque a nossa preocupação é que as NRS estão sendo revistas com uma velocidade enorme sem oportunizar as bancadas que levem para suas bases as modificações propostas sem oportunizar um efetivo debate para que nós efetivamente cheguemos a uma norma que melhore a condição do trabalhador que impeça que a saúde e a segurança dele seja comprometida então eu vou abrir aqui um espaço para a deputada se manifestar rapidamente por favor eu queria nós somos uma ruptura democrática e todos os dias nós percebemos a profundidade dela e que ela não tem limite todos os dias as instituições e a democracia elas são testadas para saber qual é o limite e se não tem um contraponto nós vamos no aprofundamento desse rasgo democrático e vamos portanto esgaçando o tecido dos direitos isso se impõe para os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras por isso a revisão das normas as normas sendo revisadas como estão sendo revistadas é colocar como norma o trabalho penoso porque o trabalho com a reforma trabalhista ele aumentou seu nível de penosidade e desrespeito ou com a medida provisória de 1905 que está para ser apreciada pelo próprio parlamento pelo congresso e a mesma coisa nós vamos ver nos direitos que foram todos os direitos nesse país foram conquistados por isso com muita luta com muita determinação com muita esperança mas também com muita dor com muita dor os holocaustos que não foram reconhecidos enquanto tal desse país seja os holocaustos dos navios negreiros agora estão sendo negados os holocaustos das senzalas ou a própria escravidão do povo africano que foi escravizado neste país mas os holocaustos dos manicômios também são holocaustos que precisam ser reconhecidos enquanto tal e quando se constrói a reforma psiquiátrica a partir da luta antimanicomial se constrói como essência e a essência dela é a democracia não é apenas um atestar ver a quantidade de serviços substitutivos que são criados porque são fundamentais serviços substitutivos para que nós possamos fazer o contraponto dos manicômios ou dos hospícios inclusive dos hospitais psiquiátricos os hospitais psiquiátricos não tem que existir nesse país não podem existir ainda porque não há hospital psiquiátrico humanizado porque na medida em que ele significa apartar as pessoas com o constorno é apartar essas pessoas da relação de uma saúde que é interligada e que você não pode por exemplo não se admite que nós tenhamos uma pessoa com uma fraqueza na perna ela tem que ter um hospital particular ou um hospital próprio para ser tratada é preciso que as pessoas sejam tratadas nas suas crises no hospital geral e o hospital geral tem a condição de poder cuidar destas pessoas mas a reforma psiquiátrica ela não existe sem democracia não existe sem democracia e quando você não tem projetos terapêuticos singulares ou projetos terapêuticos institucionais isso é cá ser privado se você não tem projeto terapêutico singular para reafirmar as subjetividades que são negadas numa sociedade que vive um dilema ontológico ou um dilema shakespeariano do ser ou não ser na medida de que a lógica fundamentalista ou o próprio mercado vai capturando os corpos vai capturando os desejos vai capturando o sagrado então está se capturando aquilo que é fruto das nossas próprias subjetividades a lógica monicomial ela significa aprofundamento e cronificação do rompimento das subjetividades então nesse sentido é preciso que nós possamos reagir ao que está em curso eu já vi muita coisa que eu não queria ter visto muita coisa isso do silenciamento da anulação do corpo controle do corpo porque os corpos das mulheres são controlados os corpos dos negros são controlados os trabalhadores e os corpos das pessoas que tem transtorno eles controlam controlam nós já lidamos com vários casos de estupros aqui porque é controlado o corpo o corpo fica bem sempre o outro o corpo não é o teu território não é a tua vivência as roupas como foi dito pelo Lúcio nós vimos em Sorocaba isso porque participou do grupo de trabalho de saúde mental da Câmara e ali nós vimos em Sorocaba que havia uma montanha de roupas doadas e que as pessoas pegavam roupas que não eram as roupas que elas queriam e eram roupas maiores do que elas precisavam ou menores e em grande parte dos locais não tem roupa é padronizada é uniforme é uniforme que é tirar tudo de subjetividade tudo que resgata identidades mas nós vimos em Sorocaba as histórias da fome que o Lúcio aqui fala as histórias de quando os hospitais foram desativados e se passaram máquinas nos hospitais se descobriam assadas se descobriam assadas nos hospitais porque é uma indústria da curatela pessoas que estavam hospitais com 200 pessoas internadas asiladas e que ali tinham o dono do hospital ou alguém próximo a ele dominando os benefícios e até porque havia uma curatela estabelecida naquele que estava no domínio do hospital porque é lucrativo é uma indústria é uma indústria que vem às custas do corpo às custas da vida e às custas da liberdade e da própria democracia mas também vimos a indústria das internações compulsórias juízes estabelecendo sentenças sem escutar nenhum profissional de saúde que aliás vai contra a própria lei draconiana que foi aprovada no que diz respeito às políticas de drogas que cria inimigos 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 e se combate a droga quando em verdade se combate as pessoas e se estabelece o rompimento da subjetividade da individualidade que tem relação abusiva com a própria droga então portanto nós estamos vencendo isso é um processo que vai se construindo aos pedaços de forma muito articulada para romper e retirar as conquistas que repito também foram frutos de muita dor por isso eu queria levar o relatório nós vamos levar para a câmara para fazer essa discussão apresentar esse relatório em audiência pública na câmara não sei se será possível fazê-lo ainda este ano que o ano está vindando mas nós vamos fazê-lo para publicizá-lo e dizer da importância do mecanismo nós aprovamos o mecanismo o mecanismo que pode entrar com poder de requisitar com poder de fiscalizar as instituições de longa permanência ou seja não apenas os hospícios os hospitais psiquiátricos que nós vimos pessoas com 50 anos não é mais pessoa é instituição a instituição que vai andando num corpo que não tem vontade própria e que não pode falar e que não pode exercer essa humanidade negada mas o mecanismo sofreu um profundo ataque e ainda sofre uma ameaça ainda sofre uma ameaça nós levamos essa discussão sobre o mecanismo para Genebra quando fomos participar da revisão periódica ali naquela cidade no Comissariado Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU porque o mecanismo é algo que foi acarinhado foi construído para que nós pudéssemos ali ter os olhares ter as vozes as vozes interpretadas que vozes todos têm todos têm voz às vezes tem pessoas que falam pelo silêncio pelo corpo pelas mãos pelos olhos é preciso interpretar as vozes que estão faladas de diversas formas e que não são vistas por uma lógica de buscar inimigos internos para poder justificar o rompimento e a ruptura de todos os processos democráticos e como disse rompida a democracia rompida a democracia se rompe o princípio e o alimento dos mais fundamentais da própria reforma psiquiátrica para resgatar a voz para resgatar o querer resgatar o corpo resgatar as formas que as pessoas têm para poder se manifestar por isso o mecanismo aí a gente percebe pelo trabalho pelo trabalho também das comunidades terapêuticas que são em grande medida também repetem o modelo dos hospícios o modelo manicomial dentro das próprias comunidades terapêuticas mas a gente vê porque eles temem tanto o mecanismo temem o mecanismo que significa a possibilidade de atestar aquilo que está escondido está invisibilizado e que está apartado da nossa própria existência enquanto sociedade eu só encerro dizendo que eles precisam construir uma sociedade muito binária muito binária uma sociedade do bem contra o mal de Deus contra o diabo enfim e uma sociedade que diz dos loucos e não loucos eles precisam dos hospícios para dizer ora se eu não estou ali é porque eu estou aqui num campo de sanidade não sabem eles que a sanidade é tão distante tão distante tão distante da normalidade como é a própria psicose por isso eu fico com o Sam que é uma pessoa que nos deixou mas que nos deixou com muita poesia com a extensa obra e que era atendido aqui no estudo de saúde mental aqui do Distrito Federal e o Sam dizia dentre outras coisas quando via a convulsão que nós estamos vivenciando do ponto de vista da democracia da ausência de respeito ele dizia arrasta-me daqui loucura arrasta-me daqui loucura do bem e viva o Sam e viva a reforma psiquiátrica viva o mecanismo e o mistério do trabalho muito obrigada deputada na sequência eu passo a palavra ao doutor Daniel dos Santos Rodrigues eu não vou me alongar queria apenas fazer um dois últimos agradecimentos ao nosso conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho ex-presidente da nossa comissão de saúde que bancou a nossa a parceria do CNMP com os demais parceiros para a realização da inspeção nacional e também a nossa membro auxiliar a Vanessa Gulabar Bosa que também é uma colega espetacular que também muito contribuiu foi a que de fato levou a parceria adiante e permitiu que a gente hoje tenha esse material para de fato agora buscarmos a proteção dessas pessoas cumprimos a lei da reforma psiquiátrica e assim quem sabe nós deixarmos de ser doentes de Brasil como Eliana Brum a escritora Eliane Brum muito bem escreveu recentemente precisamos deixar de ser doentes de Brasil e sermos saudáveis de alguma forma de Brasil muito obrigado quero passar aqui agora o doutor Rogério para continuarmos nosso trabalho super rapidinho para continuar a possibilidade do debate das perguntas eu queria fazer duas menções eu já fiz uma menção ao 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 ministério do trabalho eu queria fazer mais uma porque assim como o público assim como o mecanismo de prevenção com a ordem da tortura está sob ataques até de pessoas que acham que não precisa nem ter justiça do trabalho quanto mais o ministério do trabalho então é muito me sinto bastante honrado em estar umbreando uma atividade dessa que mostra o caráter fundamental dessa instituição quanto ao mecanismo não tenho mais palavras o Lúcio já fez homenagem eu quero corroborar da importância mesmo do mecanismo também sobre ataques e quero fazer duas menções aqui também bom primeiro a nossa equipe técnica do conselho federal que também teve grande participação muito trabalho muito empenho o Rafael Taniguchi a Margareth Silas a Luana Espinolo Espinilo que é da comunicação e também a Aline Cruvinel que foram pessoas eu posso esquecer alguém me sinto muito mas era melhor esquecer alguém do que não lembrar de ninguém mas agradecendo muito o esforço dessas equipes toda vez que a gente tem esse tipo de produto é porque muita gente o Lúcio falou de 500 pessoas depois aumenta um pouquinho mais do que tem os bastidores aqueles técnicos tem tanta gente envolvida é fundamental e sobre o obrigado agradecer a presença e o empenho a presença aqui de muitos representantes de conselhos regionais podiam levantar a mão assim rapidinho muito bem é uma turma muito bom feliz em vê-los aqui feliz em vê-los na luta que foram fundamentais para a execução desse trabalho e sobre o tema em si eu queria só dizer uma coisa eu acabei de dar uma entrevista para os jornais televisões enfim aqui presentes e aí eles perguntam de novo a história mas vão ficar desassistidos e vão ficar desassistidos essa pergunta que sempre o Lúcio também respondeu e eu disse e eu chamei atenção é impressionante que depois de tanto debate tantas reportagens tantas peças de teatro tantos filmes falando das mazelas dos manicômios ainda isso persiste é muito impressionante é muito eu me encho de uma ira eu espero que seja uma ira santa para dizer manicômios nunca mais bom senhores agora muito obrigada doutor Rogério agora nós vamos parar por uns 15 minutinhos acho que é suficiente né para o nosso coffee break e nós retornamos com a mesa de diálogos previdida pela doutora Carolina Mercante muito obrigada 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 tchau 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 Obrigado.